Agora, pela primeira vez em minha memória, temos uma crise financeira internacional na qual o dólar está enfraquecendo em vez de se fortalecer. Eu me pergunto se isso é um sinal do que está por vir. Então, família, esse é o tema principal do nosso vídeo. Hoje a gente dá uma passada pelo Bitcoin, pelo gráfico de 4 horas, mas a gente fala também desse xadrez global, de potências globais e quais impactos isso pode ter no mercado cripto. Logo após a vinheta, eu te encontro já já. Seja muito bem-vindo. Você está oficialmente na Liga Cripto. Eu me chamo Mário. Muito prazer, caso você não me conheça. Caso você já conheça o trabalho da Liga, então já solta aquele like logo no início para ajudar a gente a espalhar esse vídeo YouTube afora. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode estar perdendo informação relevante que a gente solta aqui diariamente sobre o mercado cripto e sobre dados econômicos, sobre oportunidades de maneira geral que você pode estar perdendo. Então já se inscreve, ativa o sininho e é sempre bom lembrar que a gente não vai pedir nada para ninguém nos comentários, em contato, por WhatsApp. Todos os nossos benefícios da Liga Cripto estão no link 3 da Liga Cripto. Seja o Plano B, o nosso curso reformulado. Tem o Clube de Membros também, que te dá acesso a partir do segundo plano, do Inspetor, para o nosso Telegram VIP, com muito mais informação, benefícios. E tem também o link aqui para a Bybit, a nossa plataforma de trade parceira, que caso você ainda não tenha criado conta depositando 50 dólares, criando a sua conta pelo link da Liga, você ganha 15 dólares para trade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo, família, eu vou dar uma passada rápida aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin. A gente pode ver que nos últimos dias a gente seguiu aquela tendência que a gente comentava aqui no canal de lateralização. Ou seja, a gente não teve ali uma grande decisão em termos de preço nos últimos dias, visto que a gente já tinha feito ali um grande movimento expressivo de valorização. Acredito que seria extremamente positivo se a gente conseguisse retestar esse ponto aqui de resistência em 28,200 aproximadamente, mantendo a nossa ideia aqui de lateralização, de consolidação, principalmente dentro desse patamar de preço. Caso contrário, a gente pode ter feito, assim, no curto prazo, apenas uma distribuição. Distribuição de capital é essa que poderia resultar no retorno ali para a faixa de preço em 25 mil dólares, aproximadamente. E olhando aqui rapidamente no gráfico semanal, a gente pode perceber que caso a gente ainda tivesse essa correção buscando os 25 mil dólares, quiçá até mesmo os 23 mil dólares, ainda assim teríamos a possibilidade de desenhar aqui um fundo ascendente. E no curto prazo, o que a gente tem visto é exatamente o que a gente gosta de ver, fundos ascendentes e topos ascendentes, pelo menos até o momento. Vale lembrar que nesse movimento de correção, digamos assim, que a gente tem feito nos últimos dias, a gente já fechou esse último gap que foi aberto. Porém, esse mais abaixo aqui na faixa dos 20,500, 20,700, nós não fechamos. Vamos lembrar que não é obrigatório o fechamento desses gaps, mas a gente tem uma probabilidade muito alta de fechamento, ainda mais quando a gente tem um período tão próximo desde a abertura desse gap. Caso a gente estivesse vendo esse gap há dois anos aberto, eu não acredito, a gente teria uma probabilidade muito pequena de haver esse fechamento. Lembrando que isso é só uma observação, tá? Não quero causar FUD, não estou vendendo todos os meus bitcoins, porque vai para 20 mil dólares. Pelo contrário, a gente não tem nenhuma informação assertiva de qual movimentação o bitcoin fará. Ainda assim, diante de tudo que eu vou te mostrar em termos geopolíticos, financeiros, eu acredito que o bitcoin vai se tornando cada vez mais forte com o passar do tempo, enquanto o mundo abre o olho para a tecnologia da blockchain. Então, antes de entrar naquela postagem do Washington Post, em que a gente vai comentar diversas coisas que estão acontecendo no mundo e principalmente com a economia do dólar, o presidente do Quênia trouxe um alerta para a sua população, avisando os seus cidadãos para se livrarem de dólares, porque nas próximas semanas, muita coisa pode mudar, segundo ele. Bom, família, eu não sei se muita coisa vai mudar em algumas semanas, mas certamente a gente está vendo um fenômeno diante dos nossos olhos que não tinha acontecido, pelo menos nos últimos anos. E é sobre esse fenômeno que a gente fala que dentro dessa matéria o dólar é a nossa superpotência e a Rússia e a China o ameaçam por Farid Zakaria, colunista do Washington Post. Farid diz que o resultado mais interessante da cúpula de três dias entre Vladimir Putin e Xi Jinping recebeu atenção limitada da mídia. Descrevendo suas conversas, Putin disse Somos a favor do uso do yuan chinês para acordos entre a Rússia e os países da Ásia, África e América Latina. Assim, a segunda maior economia do mundo e seu maior exportador de energia estão tentando ativamente reduzir o domínio do dólar como âncora do sistema financeiro internacional. Eles terão sucesso? Bom, não sabemos ainda. Certamente isso será assunto da live do Rodrigo, pelo menos as próximas lives para a gente acompanhar o desenvolvimento dessa história mas é importante que a gente esteja atento. A reportagem diz também que o governo Biden lidou com a guerra econômica contra a Rússia de forma extremamente eficaz ao construir uma coalizão de apoio à Ucrânia que inclui quase todas as economias avançadas no mundo. Então isso foi um ponto positivo. Porém, a gente tem desdobramentos enquanto essa guerra ainda acontece e a gente chega neles agora. O armamento do dólar para o Austin na última década levou muitos países importantes a buscar maneiras de garantir que não se tornem a próxima Rússia. A parcela de dólares nas reservas globais do Banco Central caiu cerca de 70% há 20 anos para menos de 60% hoje e caindo constantemente. Temos europeu e chineses tentando construir-se um sistema de pagamento internacional fora do sistema SWIFT, que é dominado pelo dólar. A Arábia Saudita flertou com a ideia de precificar seu petróleo em yuan e a Índia está liquidando a maior parte de suas compras de petróleo da Rússia em moedas diferentes do dólar. Todas essas alternativas adicionam custos mas os últimos anos deveriam ter nos ensinado que as nações estão cada vez mais dispostas a pagar um preço para alcançar seus objetivos políticos. Por fim, encerro esse artigo com a frase que eu comecei o vídeo agora pela primeira vez em minha memória temos uma crise financeira internacional na qual o dólar está enfraquecendo em vez de se fortalecer. Eu me pergunto se isso é um sinal do que está por vir e isso foi uma frase dita por Hushir Sharma que é presidente da Rockefeller International. Para quem não sabe, a Rockefeller é uma empresa privada americana com sede na cidade de Nova York envolvida principalmente em operações imobiliárias nos Estados Unidos. Ele já apontava isso lá no meio de 2022. Para ele, a era do dólar pode estar chegando ao seu fim afinal, a moeda já está ocupando esse cargo há mais de 100 anos. Então o que ele comenta aqui é que de fato criou-se toda uma narrativa todo um sistema econômico no qual a base é o dólar seja para comercialização de petróleo seja para reservas de garantias de seus países respectivos. E hoje nós temos duas das três principais nações do mundo intensificando seus esforços para retirar o dólar dessa posição global. Posição global essa que os permite, por exemplo, resolver problemas financeiros de crises financeiras expandindo maciçamente seu balanço patrimonial. Apenas 12 vezes, cerca de 730 bilhões há 20 anos hoje chegam a ser 8,7 trilhões. Então antes de entrar em mais detalhes dos Estados Unidos o primeiro ponto que eu acho mais importante não para a China ou para os Estados Unidos, mas para o Bitcoin é que, diante desse cenário, não parece existir nenhuma outra opção pronta para ocupar esse trono. Com isso, o Bitcoin possui uma oportunidade única em sua história. Além de já estar em um período de acumulação desde 2009, quando criada nada parece mais perfeito do que uma moeda global descentralizada e sem impacto de impressoras estatais. Tudo bem que para o Ruxir Sharma o Bitcoin precisa amadurecer ainda e perder as características mais lembradas em relação à volatilidade. Na minha humilde opinião, todos esses esforços de China e Rússia podem ter, sim, sucesso, mas os Estados Unidos ainda têm manobras suficientes para contornar essa possível perda de capital, digamos assim. Porque hoje os Estados Unidos ainda têm a posição de hub cripto em termos de capital, em termos de volume negociado, transacionado em seu território. Porém, existem outros vários países que abraçariam essa posição sem problema algum. E enquanto os Estados Unidos continuarem atacando investidores privados, donos de plataforma, donos de novos negócios envolvendo criptoativos, gerando riqueza para o seu país, certamente eles estarão andando numa direção contrária a essa de hub cripto mundial. Saiu recentemente que a CFTC processou a Binance e seu CEO e nós temos também a Coinbase, que recebeu alerta da SEC e prepara a batalha judicial nos Estados Unidos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, reguladores de Hong Kong ajudarão empresas cripto com serviços bancários. Como eu já disse em outros vídeos, Hong Kong continua empenhada em se tornar um centro de ativos digitais. Mais embaixo temos o capital da China apoia a visão de Hong Kong como hub criptográfico. E, de fato, funcionários do gabinete de ligação da China têm sido convidados frequentes nas reuniões criptográficas de Hong Kong. Além disso, seus encontros foram amigáveis. As autoridades têm verificado os desenvolvimentos, solicitado relatórios e, em alguns casos, também feitos chamadas de acompanhamento. Basicamente, os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão. Mas, se eles não souberem fatiar esse queijo devidamente, pode ter certeza que vai ter uma fila de nações atrás prontas para pegar esse queijo e essa faca e servir de fato. E, por fim, temos uma notícia como essa, que é a Nasdaq lançará serviços de custódia de criptomoedas no segundo trimestre de 2023. Só que é muito estranho esse tipo de notícia, esse tipo de serviço em um país em que a legislação, os reguladores, estão brigando com os market players, ou seja, com as pessoas que dão liquidez para esse mercado, que trazem novos entrantes, que já prestam serviços hoje e que geram riqueza para esse mercado. Então, fica aqui a reflexão, família. Se vocês puderem, deixem nos comentários as opiniões de vocês, resumindo que, para mim, particularmente, cada vez mais o Bitcoin se mostra ser a melhor reserva de valor para o longo prazo. Sim, eu ainda tenho dólares em caixa, eu tenho esperado um outro próximo possível dip para acumular mais Bitcoins, principalmente nesse momento. Não dá ainda mais, nesse momento de regulamentação, ou pelo menos o início de uma regulamentação, você garantir outros criptoativos como Ethereum, um XRP, Chainlink, qualquer outro criptoativo estará sujeito a regulamentações, a ataques. O que a gente já viu que é resistente a esses ataques ao longo de dois anos inteiros que a gente viveu, mais de 10 anos, foi o Bitcoin. E caso, após mais de 100 anos, o dólar venha a perder a sua posição de prestígio, de reserva global, qual seria a melhor opção? O Yuan digital? Você acumularia capital em reais? Qual seria a melhor opção para você? Eu sigo observando esse movimento global, estou atento ao dólar, mas mais do que nunca, sigo extremamente animado e motivado com os caminhos que o Bitcoin pode abrir, não só para mim, para seguidores aqui da Liga Cripto, mas principalmente para o mundo, nesse momento em que a gente tanto precisa de uma economia descentralizada e sem reguladores, causando empobrecimento da maior parte da população conforme o passar dos anos. Fico por aqui, família. Grande beijo, grande abraço. Não deixa de dar aquele like se você curtiu o vídeo e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho